Meus amores, olha essa máscara, máscara de milhões, dicas aí, ó, caseiras, gente, você tem na sua casa. Peguei uma colherzinha de pó de arroz, que é a máscara das coreanas, ótimo, ajuda no clareamento das manchas, ajuda também na prevenção de linhas de rugas. Peguei a banda de limão, pra você que antes de criticar sobre o limão, vou falar pra você o benefício do limão na pele. Eu tô usando essa máscara à noite, gente, à noite, tá? Depois dessa máscara, vou passar aquela pomadinha, pomadinha de milhões, do efiderme, que eu passo a pomada. E deixa eu falar pra vocês, o limão, gente, é ótimo, tem o efeito detox, limpa e purifica a pele, removendo célula morta. Vocês sabiam disso, limão? Pois é. Agora, você vai passar limão na cara e vai sair no sol. Eu tô falando que eu tô fazendo essa receitinha de noite, tá? Vocês perceberam aí, gente? Olha minhas manchinhas, gente, depois eu comecei a usar o ácido. Eu sempre experimento, o povo fala, tipo, usa tal pomadinha, usa tal ácido, eu vou fazer um teste, tá? Os meus seguidores colocam nos comentários aí, tal pomada assim, é bom, eu passo, não tô nem aí, ó, enfio o dedo com o nariz. Eu uso, fiz o teste e já tô aí com a pele manchada de novo, tá? Não tô aprendendo muito, não. Então, o que acontece? Quando eu tava usando só dicas caseiras, minha pele tava muito mais limpinha.